Olá galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 vamos ver qual é o pedido que está mais rentável hoje a gente tem aqui carregou tanque pressurizado é o mesmo trajeto que a gente fez no vídeo passado então vamos pegar o trabalho sem mais demoras e vamos é vamos levar nessa carga para galerinha nova aí e é um ato é o 1 e acho que é mais fácil ter feito por outro lado mesmo Vamos lá Não sei se o outro lado tinha saída Eu não sei se esse lado aqui Não era Se eu não fizesse aquela curvinha Mais fechada, eu estava errado Então vamos nessa Gente Bom A gente passa esse aqui Aí aqui na curvinha Uma curvinha mais fechada Então Bom Algumas Coisas aí que Eu acabei esquecendo de falar nos últimos vídeos Galerinha Para quem ainda não sabe Esse meu jeito pausado de falar É normal É o meu jeito mesmo de falar Até mesmo fora do Youtube O porquê disso De uns tempos pra cá Eu tenho sentido dificuldade Em lembrar palavras Então Pra não ficar aquele negócio Como se eu estivesse Como se eu estivesse gaguejando Ou Eu falar alguma coisa De repente uma palavra Que vocês não conheçam Eu tenho esse jeito mais pausado Beleza Bom Algumas Algumas Perguntas Aí Como que vocês estão O que vocês estão Achando Daqui Daqui do canal Existe algum jogo Que vocês Como é que se diz Que vocês queiram ver Eu só vou pedir Uma coisa Gente Se não for Relacionado A Eurotruck Por exemplo Uma dica Alguma coisa do gênero Não deixe nos comentários Deixa só O seu like Pra saber Que você está assistindo o vídeo Quantas pessoas Estão Assistindo E se estão gostando De Eurotruck E coisas como Jogos novos Ou se de repente Você não quiser Deixar o seu A sua mensagem Aqui no Youtube Vocês podem É Tá indo Em uma das nossas Redes sociais E mandando Mensagem Pra gente Mensagens Diretas Mensagens Que vocês Não vão aparecer Mensagens Privadas Vocês podem Estar mandando No Facebook E no nosso Discord E ones Como é que eu faço Pra eu achar O Discord Do canal O Facebook Twitter Gente É só vocês Aqui no Youtube Irem lá na aba Sobre Estarem Clicando No link Do Da rede social Que vocês Querem ir Pro Discord Pro Facebook Twitter Por aí vai Por que que isso Não foi colocado No vídeo O Youtube Ele Tá Prejudicando A galera De uma maneira Geral A galera Do DGames Que tá postando Link Nos vídeos Ele ainda Está fazendo Isso Então É Bem complicado Assim Como Eu por enquanto Só estou No Youtube Não tem como Eu pegar E Assim Temos poucas Pessoas E Essas poucas Pessoas São muito Queridas Eu não Quero Perder Essas Pessoas Por causa De um De um Link No No vídeo Que o Youtube Não gostou Foi lá E desinscreveu A pessoa Né É Assim Ah Bom É Com relação A jogar Junto Gente Ah Eu não Vejo Problema Nenhum Em jogar Junto Com os Inscritos Assim Pelo Menos A galera Que eu tenho Inscrito Aqui no Canal É uma Galera Que é Mais Responsável Aquela Galera Mais Acredito Eu Que a Galera Mais Com atitudes Não tão Legais Eu ia usar Um outro Termo Mas Atitudes Não Legais Acho Que sou Um pouco Melhor É Já Se Desinscreveram Já Não Estão Mais No Canal Então Dá Pra A gente É Levar De Boa Quais São Os Jogos Que A gente Tem Atualmente Que Dá Pra Pra A gente Digamos Assim Jogar Em Grupo É Seven Days To Die É É Um Jogo É Que Dá Pra Jogar Uma Galerinha Legal Dá Pra Jogar Em Até Oito Pessoas Bom Seven Days To Die Qual Outro Assim O Xera Mesmo É Um Outro Exemplo Que Que Acho Que A gente Não Tem Limite De É De Pessoas No Grupo Clã Enfim A gente Não Tem Esse Limite E Ark Ark Assim Na Restrição Dependendo De Quem For Jogar A Pessoa Não Gosta De Jogar Com Muita Gente Então Assim Dependendo De Quem Tiver No Momento Ou Se A Gente For Gravar Alguma Coisa Assim Pode Ser Que A 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 Porque Assim O Ark Para Novos Integrantes Não Foi Permitido Assim No Mapa Que Nós Estamos Atualmente Não Foi Permitido Novos Integrantes Na Tribo Beleza Porém Caso A pessoa Queira Jogar Conosco Ela Pode Jogar Como Aliado Desde Que A Pessoa Também Não É Avacale Com A Gente Né A 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 Mas Fora Isso Sem Problemas Ah Iornis O que Que Precisa Para Jogar Com Vocês Para Jogar Com Você Ou De repente Jogar Com Um dos Meninos Que Esteja Junto Assim Para A gente Conseguir Jogar Melhor Como A gente Joga Muito Jogo De Sobrevivência É A A A A Necessario Ter O Microfone E Ter A A A A A A A Grande Parte Da Galera Tá No Discord Então, é uma coisa aí que vai acabar precisando, né, mas fora isso, não tem problema, tá. Bom, não preciso, acredito que eu não precise nem dizer que o pessoal pegar e ficar, ah, mas com falta de respeito ou difamando a outra pessoa, ela vai ser penalizada por isso, ela vai, por exemplo, tomar uma bronca ali na frente do mundo, não importa a idade. Por que que eu digo não importa a idade? Desde que a pessoa haja com respeito, não tem problema nenhum. Então, a gente joga com a galera nova, ali dos seus 14, 15 anos, uma molecada mesmo, só que a gente também joga com uma galera que é mais velho. Ah, Iornis, mas mais velho quanto? Lá dos seus 40, 50 anos. Acredito que, assim, a pessoa mais velha que joga com a gente, se eu não me engano, tem 50 e pouquinhos. Tem 50 e poucos anos, então... Assim, a pessoa, às vezes, pode falar alguma coisa que o adolescente não goste, ou e vice-versa. Assim, é bem complicado. Eu achava que era o mesmo lugar, mas não é. Pra entrega. Mas, por mim, e por alguns que jogam com a gente, não tem problema nenhum. Ah, vamos jogar junto? Vamos? Vamos. É. Pegou a roda, perdi a coisa. Porque eu tava olhando o esquerdo e esqueci de olhar o direito. Ah... Então, assim... Não tem problema. A gente só perde essa questão do respeito, né? Porque... Assim, você não vai tá... É... Falando com uma pessoa, às vezes, da mesma idade, com a mesma cabeça que você. Então... É um pouquinho complicado essa parte. Mas aí a gente vai... Mas aí a gente vai... Vai... Digamos assim, tentando acertar isso. Eu não vi a mensagem que apareceu ali. Fureu... Vai pra frente. Vai o... Bom, dependendo do que que foi a mensagem... A gente vai descobrir agora. A hora que eu for entregar a carga. Entendeu, galerinha? É mais pra gente poder manter... É, lá na frente. Pra gente poder manter uma boa convivência com todos. É, eu esqueço que... Caminhão, você tem que fazer a... Volta bem aberta. Vamos entregar... Com segurança. É, vamos mover, vai. Eu vou tentar ganhar pelo menos os... 15% de XP a mais. Porque a pior parte é você tentar acertar... Ele tá torto? Ah, eu tenho que ir um pouquinho mais pra frente. Que as rodas da frente não tava. A gente volta pra essa visão. E descarrega. Então, certinho, galera. Agradeço muito a companhia de todos. Quem tiver... É... Quem tiver gostando dos vídeos. Se tiver gostando do canal. Não deixa de deixar o like. Não esquece de deixar o like. E também... De... De... Como é que se diz? Fugiu agora. Deixa o like e... É... Indicar pros amigos. Quem ainda não for inscrito. Já se inscreve. Pra quem ainda não viu. Essa aqui é a sua... Árvore de... Árvore de... Digamos assim. É a sua árvore de skills. De caminhoneiro. Eu tô distribuindo os pontos... Primeiro em carga de alto valor. Depois... Eu vou transferir. Eu vou começar a distribuir em... Carga perigosa. E... Eco direção. Por quê? Até lá... Eu já vou tá... É... Apesar de que eu acho que tá meio longe. Tá... Até que não tá tão longe. O caminhão mais barato que tem... É... Cento e poucos mil. Nós já estamos com 54. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E até a próxima. E até a próxima.